Só fala da pupila dilatada, mente inlatada, terra quadrada, olha a quadrada Não vai meter o louco na quebrada que é apurada e nem na quadra Olha a queda tá cheio de guarda, não vem com essa, cê meu amigo tento tirar dessa Panela se vê comigo vai longe mas não se esqueça, bota o maior da crista Maior a queda sem pagar queda, mano se arrisca na pista certa Vai de celta onde o seu tá, vai bem alto mas não solta Os obstáculos já passei, confesso que errei Aprendi com os meus erros e sempre me foquei Segure essa farda que o mundo não te dá Liberte-se do corpo e deixa a alma flutuar Sei que pra tudo é difícil, a vida é sempre um risco Se perde, se ganha, conquista calma aquilo que nunca é visto Coração que palpita no frio, carapuça dos outros não sirvo E vivo é um mito que a mídia elige na fama do homicídio Amor contado em falta, acredito que ainda ele volta E mostro pra cada filho da puta aquilo que a prova é de prova Já passou da hora dos povos se organizar União é que faz a força, juntos iremos compartilhar Dom Raton convocou, Corleone colou O mundo flerta mais certo, uma flecha na certa acontece De fato é certo, em exertos exerço o meu preço Mereço o dobro do meu peso em dinheiro Um dia ser parceiro mais parece galinha Atrás de milho no galinheiro Se quer chegar nunca foi com a minha Que é minha mina e gata meu isqueiro Me leva com a vida de saprosa na prévia Me pega e me cerca Com amor eu lego pra perda da feira Errando que sempre se acerta Humanos acabam em guerra Olha que merda, gananço, te cego, te mato, te leso Tiro na testa que esfola a cabeça de cego na reza Se passa por cima quem vai me tirar? De onde eu vim, amizade sempre fui em primeiro lugar Sem puta de festa, só quem é, é que vai enxergar E desde a vida se eu lutar, eu posso conquistar Os passos no altar, no altar Emocionado com letras universais Flipando sem respirar Que abre a mente de um jeito prispicais Insira e expira Se eu virar a mira, vire-se pra conspirar Só não se mate com sua própria aspirina A droga que tu usa nunca foi igual a minha Eu me drogo de ideias Pra levantar hipóteses Pra opinar sobre a coleção da metrópole Humano sendo metástases, multiplicando a prole Caí do buraco Me levantei e só queria mais um gole Mais um gole Obstáculos já passei Confesso que errei Aprendi com os meus erros E sempre me foquei Segure essa farda Que o mudão te dá Liberte-se do corpo e deixa a alma flutuar Eu não quero mais um peito Aba